Olá, eu sou o Aldo, sou médico residente do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo. Eu vou abordar aqui o tema dos psicotrópicos no contexto das hepatopatias. Olá a todos os membros do BIP, meu nome é Claudio, eu vim aqui falar sobre um tema muito importante que é o transtorno bipolar na infância e adolescência, um tema que me fascina desde a graduação, já faço pesquisa no assunto. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou residente do terceiro ano de psiquiatria do Hospital das Clínicas de Goiânia e o objetivo da minha aula é abordar sobre a fisiopatologia e o tratamento da esquizofrenia. Olá, meu nome é Ismália Oliveira, sou residente de psiquiatria do Hospital Regional de Presidente Prudente e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tratamento e o diagnóstico dos Estados Unidos. Olá, hoje a gente vai falar sobre psicose no idoso. Meu nome é Laila e o que eu fiz o vídeo na minha aula foi a doutora Marília Poloni. Olá, meu nome é Luiz, eu sou médico residente do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo e a gente vai falar hoje sobre a fisiopatologia e a farmacoterapia do transtorno obsessivo compulsivo, fazendo uma breve revisão das referências disponíveis até o momento. Olá, pessoal, hoje estaremos falando sobre o sistema endocannabinoide e o possível efeito antipsicótico do canabidiol. Meu nome é Michele Nascimento Zandonato e sou médica residente em psiquiatria pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Aqui estão os temas em que abordaremos no dia de hoje. Olá, eu sou Nathalie, eu sou psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo e hoje a gente vai falar sobre dor crônica. Os objetivos da aula são definir o que é a dor, identificar as características, mostrar as vias nociceptivas para a medula e para o cérebro, mostrar as relações entre os transtornos de humor e de ansiedade com os transtornos dolorosos e mostrar as vias inibitórias e os fármacos utilizados na dor crônica. Oi, meu nome é Pedro Henrique Vanderlei Silva, eu sou médico residente do terceiro ano do Hospital Luiz Pernambucano da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Junto com o professor doutor Antônio Peregrino, da Universidade de Pernambuco, nós trouxemos essa aula sobre transtorno esquizoafetivo para o desafio Bipnei do ano de 2019. Olá, nessa aula vamos falar sobre os efeitos da acupuntura na transmissão luta matérmica e em transtornos psiquiátricos como a depressão, a ansiedade e a esquizofrenia. O meu nome é Rafael, eu sou médico residente do Hospital Luiz Pernambucano. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de farmacologia. O objetivo dessa aula é ensinar alguns princípios básicos do uso de antidepressivos para o médico linealista. Meu nome é Roberto Caminho de Verdade, eu sou graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu, ONESP, e residente de psiquiatria do terceiro ano pela mesma faculdade. Olá, eu sou Vinícius Oliveira de Andrade e eu vou falar sobre neuroprogressão e depressão.